Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui é para gravar mais um vídeo de Seiji e Kogama. E hoje estamos aqui com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, estamos aqui no... Parkour da Júlia e da Cris, mas eu... De Halloween! De Halloween, pessoal. E olha aqui, eu falando assim, feliz Halloween. E esse aqui, pessoal, é o meu time. E a mãe vai para o dela agora, né, mãe? Isso mesmo, eu vou lá, gente. E, gente, quem fez o mapa foi o Daniel Rocha e a Gabriela LOL. Muito obrigada pelo mapa, um beijo. Um beijo para vocês, muito obrigada, galerinha. Isso aí. Então, pessoal, eu vou lá, pessoal. Fazer um, mãe. Como eu faço para... Ah, tá, eu tenho que trocar de time, né? Isso. Tá, vou para o amarelinho. Gente, olha ali. Atenção! Ixi. Pera aí, não começou ainda não, né? Não, não, estou lendo aqui o que eu estou falando. Atenção! Testamos todas as fases. E nenhum é impossível. Se achar, você está errado. Bom jogo! Eba, obrigada! Então, mãe, bora começar? Primeiro você morre na fase 1, né? Bora começar. E você viu ali que a gente está de bruxinha? De chapéu de bruxa? Isso, mas é mais fofa! Tá, então vamos começar? Vamos começar. Bora lá! Já comecei. Bora lá, galera. Ó, aqui, aqui e aqui. E ó, se você quiser tem a fase... Vamos ver se vai ser difícil ou não, né, gente? Tem a fase que a gente pode fazer também, mãe. Ai, minha mãe não começou a dar sozinha. Não, gente. Eu vou com ela andando sozinha assim. Aê, pera. Tá, vamos lá, pessoal. Ui! Não! Onde você está? Eu estou na paredona aqui. Também, mas eu não estou conseguindo pular por ela. Nossa, gente. Sério? Uuuh, aê! Ai, não, eu caí lá embaixo. Eu estava quase chegando. Uhuh. Ó, pessoal, eu vou mostrar melhor. Eu caí, gente. Tá, pera. Aqui, aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Nossa. Aí vem pra cá. Aí pra cá. Ai, não, não, não. Ai, eu caí lá embaixo de novo, gente. Sério, mãe? Você conseguiu terminar de subir a parede? Uh, terminei, reba. Olha lá, gente. Olha a mãe. Olha eu, que bonitinha, que chapéuzinho, pessoal. Ah, ficou muito fofinha, gente, de bruxinha. Ficou. Tá, agora vamos subir. Consegui. Olha, pessoal, eu tenho vários tipos de roxo, mãe. Tem um roxo mais escuro, tem um roxo mais claro e tem rosa. Sério? Aham, várias variações de cores aqui, pessoal. Nossa, que lindo. O seu também, mãe. Olha, tijolinha. O meu tem roxo, meio laranjinha, né? Um roxo? É roxo, não, amarelo. A Julia falou tanto roxo que eu tô ficando doida já. Como assim roxo, gente? O criador testou. Tem amarelo e laranjinha, marronzinho. Isso, e daí tem o tijolinho ali da mãe, pessoal. Nossa. Nossa. Tô passando em cima de uma linha bamba. Ai, socorro, socorro, socorro. Gente, o nome é corda bamba e a gente só passa por cima, mas ela não se mexe. Eu não peguei o checkpoint, como assim? Como assim, mãe? Eu morri em cima. Sério? Aham. Não, 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 pega. Uh, peguei. Eu tô na fase 6. Nossa, pessoal, vai, 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 vai. Eu tô indo aqui na corda bamba. Tá na corda bamba, mãe? Sim. Então tá, eu tô a dois níveis pra frente de você. Sério? Vamos ver se eu consigo te alcançar. Aham, então aqui, aí, pera. Aqui, nossa, pessoal. Até que eu tô indo bem? Pula, pula e pula. Ah, passei. E essa aqui, o que tem que fazer? É tipo 2D, Ju? Ui. 2D? Onde? Ah, é, você tem que subir pela paredinha. Quantos anos a Julia tem? Ai, gente, todo mundo sabe, né, que eu tenho 8. Tô brincando, tenho 12. 12, ninhos. Ai, pra cá. Ai, essa palha de veneno aqui, parece um labirinto. Ah, gente, eu acho que eu não vou passar por isso aqui não, hein. Gente, olha o que a Julia, my girl gigante, está falando. Deixa o seu likelation, isso aí, pessoal. Isso mesmo. Tá, então vamos lá. Uou. O que é isso, gente? Ju, o teu tinha isso aqui, essas paredinhas de veneno que tem que ir pulando dentro dela? Sim, já passei pra ela, gente. Passei pela primeira, pela primeira vez, gente. Você foi diagonal ou você foi retinho? Ah, eu canho. Eu fui na diagonal. Fase 9. Só um é o certo. Um o que, gente? Ah, não. Pera. Será que aqui tem a mesma função? Concentra-se. Não, não, vai que dá. Ai, não, ai, não. Gente, eu não vou passar por isso, é muita coisa de veneno. Opa. Não dou conta, não dou conta. Não, mãe. Ah, não. Ó, gente, quis jogar. Como assim, só um é o correto? Socorro. Tá, gente, provavelmente é o do meio, né. Eu sabia o tempo todo que era o do meio. Tá, só pra deixar bem claro. Uh, o que? Não. Ué, gente, como é que eu passo isso aqui? Só um é o correto. Não sei. Esse aqui, ó. Esse aqui tem uma cor diferente, porque esse aqui tem uma cor diferente. Tá tendo que adivinhar alguma coisa, Ju? Então, eu tô tendo. E aí, amigo? Você pode me ajudar? Eu não consigo passar esse negócio aqui. Uh, aqui. Não, não. Tô caindo. Não. Alguém me ajuda. Pera, gente, só um é o correto. Qual que é o correto? Aqui? Não! O que que é, Ju? Assim, ó, tem uns negocinho, porém não tem nenhum portal. Como é que passa? Ixi. Só um é o correto. Ah, você já foi por aí, amigo. Não vai dar certo. Não tem alguma coisa invisível? Então. Vamos testar um por um, né, gente? Ah! Ah! Consegui! Aqui! Aqui! Conseguiu, Ju? Aqui? Aqui? Nossa, gente, eu não passo isso aqui, sério. Uou! É muito comprido. Passamos! Aê, gente, fase 10. Foi difícil, Ju. Foi, foi um pouco, gente. Várias mortes ocorreram, mas conseguimos. Tá tudo bem. Olha, gente, tá escrito no parkour que eu tô fazendo, like-lation! É isso, gente? Que legal! É, gente, é isso? Ah, não! Eu tava indo bem, eu tava indo bem, corre, 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 não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tempo! Tempo! Ah, gente, eu quero ler o que tá escrito lá na frente! Qual é a série do meu canal tem 100 episódios? Gente! Mundo da imaginação, né? Sim! Fase 12, beleza! Então, ó, vamos lá, pulando, opa, aqui. Quantos níveis será que tem? Porque eu vou ficar no 6 aqui, ó, não consegui! Eu tô no 13, gente. Sério? Vai, mãe, vai com calma. Vai indo na diagonal. Eu tô indo na diagonal, mas sempre eu dou um pulinho a mais que eu acabo batendo. Ai, que difícil isso! Ai, gente, tem caminha! Que bonitinha, toda cor de rosa, mãe! Mas é um quarto? Não, é só um monte de caminha mesmo que eu tô pulando. Ah, que belezinha! E a tua é amarela. Sério? Ah, eu quero ver, gente, mas se eu não passar dessa fase aqui vai ficar difícil. Ó, gente, você não me enganou, hein? Cadê o plano B aqui pra mim? Tinha lá no começo, gente, mas depois não tem mais plano B. Vai, mãe, que dá. Ai, gente! Porque por mim, né, que tava lá na frente, o criador testou e deu certo. Não é impossível. Então, não é impossível, porém, pra dona Cris aqui tá sendo. Mas, para mamis, tá sendo impossível, gente! Ó, mas ainda bem que tem uma amiguinha aqui comigo, que ela está caindo também toda hora. Ela está fazendo companhia. Você já viu aquela lá da diagonal, ó? Eu tô nela, Ju? É essa que eu tô com dificuldade. Ah, você falou que a menininha caiu, eu. Hã? Como assim? Não, ela também cai em cima do veneno, sabe? Ah, tá. Ui! Nossa! Pulando de um bloco no outro, a gente acaba caindo em cima. Fase 19, pessoal! Gente, eu tô pulando na cadeira junto pra ver se... Ó lá, não adianta. Não adianta! Nossa, aí, pronto. Fase 20. Nossa, que fase que é essa que eu tô? Deixa eu ver, tô na fase 6. Ah não, gente. Vocês sabem, né, que eu amo labirintos. Tá, vai. Pra cá. E pra cá, talvez? Não. Ah, atrás? Ai não, eu tô nela. Nossa. Nossa, eu aceitei! Aceitei o caminho! Nossa, eu não acredito. Gente, eu acho que a Ju vai terminar o mapa e eu vou estar aqui ainda. Tá, a Julia Mind Girl Gigante falou pra eu pular nas fumaças. Tá bom, tô pulando nas fumaças. Socorro! Aqui, aqui. Por que o da mãe é diferente do meu? Como assim? Aqui o meu tá falando, pule as fumaças. Olhei pro teu do lado, é tipo esse aí que você tá passando. Sério? É, porém, você não tem que ir, tipo, pulando assim, um bloquinho pro outro. É tudo de veneno, entendeu? Aham, entendi. Ai, pera. Aqui. Ah, gente, o que será que eu faço? Que eu não consigo. Não sei, mãe. Ah, não, olha lá, encosta. Gente, isso aqui é pior que aquela parede de pular aqui. Eu tenho medo daquela parede. Não, gente, aquela parede eu consigo passar. Esse que você tá, mãe, pra mim é o que eu menos gosto, pessoal. Fora labirintos. Mas, né, né, gente, aquele ali é bem difícil, geralmente. Pronto, peguei a checkpoint. Olha lá. Oh, não, galera. Plano B, por favor. Plano B, plano B. Ó, vamos vir pra cá já, pessoal. Fase 24. Gente, tem dificuldade no parkour do Kogama, sério mesmo. Ui, pra cá. Aí, pra cá, gente. Ui, pula pra cá. Ok, tamo conseguindo, gente, muito fácil, tranquilo. Que fase você tá, Ju? Eu tô agora na 25. Eu acho que são 30 fases. Você acha? Eu acho. Aqui, ó, os inscritos estão perguntando aqui que fase que você tá. Eu tô na 25. Um beijo pra todo mundo que tá aqui no mapa participando com a gente. Sofrendo junto. É, gente, um beijo. Ui. Ó, pula pra cá, beleza. Morri de novo. Fase 26. E a boneca andou sozinha. Não, eu pego o check point, mas eu não vou ficar andando sozinha sem check point. Ó, pra cá. Ai, não, não. Olha, eu não posso. Aqui, aí aqui, gente. Nossa. Ui. Aê, eu tô vendo uma casa. Sério? Tô vendo uma casa. Ah, será? Uh, não. Ah, não. Não. Não pode ser, gente. Ah, não. Morri. Ah, o mesmo tempo que você morreu, eu morri. Ai. Nossa. Eu acho que quando eu chegar lá naquela casinha, eu termino, gente. Ó, tem mais um ano. Nossa, gente, é sério que eu vou ficar o vídeo inteiro aqui na fase 6. Mãe, que fase você tá? Na 6. Aí, 5 minutos depois. Mãe, que fase você tá? Na 6. Dois anos depois, que fase você tá na 6? Mãe, que fase você não está? Não, não. Tá em todas, menos na 6. Tá, gente, vai. Vamos lá. Nossa. Gente, calma. Calma, calma, por favor, não encosta no veneno, Cris Miniatura. Por favor. Ah, uh, uh. Cris Miniatura. Por favor. Ah, não, gente, essa fase tá bem difícil, pera. Agora eu vou me concentrar. Ai, ai. Pra cá. Vai, vai. Passou! Eu passei! Solta os fogos! Bum, 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 bum! Julie, a gente passou juntas, eu não acredito. Ai, mãe. Olha aqui a pergunta. A Cris é o quê da Julia? Vó, tia ou mãe? É mãe. Ai, não! Não. Oh, triste vida, Cris Miniatura. Vamos ver aqui. Ó, deixa o like, deixa o mapa. Quem ainda não deu, ó, não esquece. Isso aí, pessoal. E no vídeo. E no vídeo. Ó, aqui. Uh! Aqui. Ah, não, 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 não. Aqui. Ó, agora passei, gente. Agora passei. Agora tem que descobrir aqui, ó. Certo. Só um acerto. Só um é certo. Uh, não. Ô, Ju, me dá uma dica nesse aqui que tinha que escolher. No meu foi o lado cantão. Mas é alguma coisa que é invisível? É invisível, aham. Uh! Passei! Eu passei! Uh! O que que é isso? Uai! Nossa! Ah, entendi. Entendi, cadê a Julinha aqui pra me ajudar? Hein? Pra falar assim, você tem que fazer isso e isso aqui, ó. Ih, uh! Eu passei. Ah, não, não passei ainda. Eu não tô achando. O lugar, eu caio no meio do nada. O meu não é o mesmo que o seu, eu acho. Eu também acho que não. Peraí, aqui, 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 pã. Tã, 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 pão. Nossa, gente, que difícil isso de adivinhar. O que que é isso? Que não dá certo. Ih, ah! Morri! Pessoal, não entendi esse. Esse aqui eu fico atirando, tipo, pão, pão. Eu não vou? Tá, tudo bem, pessoal. Eu passei bastante fase, até tô... Cheguei na fase 27, pessoal. E a mãe está em qual, mãe? Na 8. E a mãe está na 8. Mas só vou ficando por aqui no Jair. Se você gostou do vídeo, se inscreve no seu like, 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 no seu like. No seu like, no seu like, no seu like. E no seu like, no seu like. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau.